Legenda Adriana Zanotto Olá alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira webaula, primeira aula já com conteúdo da disciplina de tecnologias educacionais do curso de pós-graduação em gestão e educação à distância. Me chamo Rafael Nink e como audiodescrição, eu sou um homem loiro, estou trajando um sapato preto, calça jeans, uma camisa escura e um blazer cinza sobre essa camisa. Estou dentro do estúdio do IFRO Campus Porto Velho Zona Norte, ao fundo uma plotagem branca com detalhes em verde e os dizeres EAD mudando realidades em verde. Então como proposta e desafio para cada webaula seria utilizar uma ferramenta diversas na internet para apresentar o conteúdo para vocês. Na aula de hoje eu estou utilizando uma ferramenta chamada MindMaster que permite a construção de mapas mentais, isso na internet, sem ter que instalar nenhum programa adicional no seu computador. Ele tem versões pagas e a versão gratuita já consegue, você já consegue produzir alguns mapas mentais. Então para a aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre educação e tecnologia. O que é educação? O que é tecnologia? E por que juntar essas duas coisas? Então falando um pouco sobre educação, a gente diz que educação é um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano. Em geral visando a sua melhor integração individual e social. Isso é a definição de educação. Agora qual que é a definição de tecnologia? Eu trouxe três definições. A primeira delas, tecnologia como estudo dos instrumentos, processos e métodos empregados nos diversos ramos industriais. A aplicação dos conhecimentos científicos à produção em geral. Então observe que inicialmente a ideia de tecnologia era massificar a produção, intensificar a produção, melhorar o processo produtivo. Já para Camura, em 1990, a tecnologia consiste no saber, conhecimentos científicos aplicados à produção. Historicamente acumulado através da apropriação sistemática dos conhecimentos intrínsecos à própria prática do trabalho. Então observe que ainda a visão de tecnologia era muito em melhorar o processo produtivo, em melhorar a prática produtiva. Obviamente que isso era empregado os conhecimentos científicos, mas não os conhecimentos científicos em prol da aprendizagem. Já Lima, em 2000, acrescenta que tecnologia é o resultado da ciência, o resultado do domínio do conhecimento da natureza, desde os tipos de Gutenberg até a internet, possibilitando, no caso da comunicação, agilizar, aperfeiçoar e disponibilizar mais informações. Objetiva, justa, coletiva, enriquecedora para a nossa busca. Então observe que a própria concepção do que é tecnologia evolui com o tempo. A tecnologia era muito voltada aos meios produtivos, aos instrumentais, às ferramentas produtivas. Agora enxergamos a tecnologia não só nesse processo produtivo, mas no processo de comunicação. E a educação é baseada no processo de comunicação. Então se eu posso empregar tecnologia para melhorar a comunicação, eu posso empregar também a tecnologia para melhorar o processo educacional, o processo de ensino-aprendizagem. Então essa ponte entre educação e tecnologia, a gente precisa compreender que essa tecnologia, ela provoca e produz mudanças sociais, culturais e econômicas. E isso vai refletir lá na educação. Então para Pierre Lévy, assim como a máquina a vapor interferiu no mundo como Marx, Nietzsche, Freud, pensaram a história, hoje o computador, e a gente pode estender isso para o celular, para a internet, é um desses dispositivos técnicos pelos quais percebemos o mundo. Não apenas no plano empírico, mas também no plano transcendental. A experiência pode ser estruturada pelo computador. Então a forma com que vemos o mundo hoje passa pelo computador, passa pelas mídias. A forma com que enxergamos a relação entre pessoas, a relação entre política, Estado, meios produtivos, trabalhador, se dá pelo meio digital, pelo meio tecnológico. Mas como é que a gente pode levar ou que ênfase que a gente vai dar na hora de levar isso para a sala de aula, para o ambiente educacional? Eu posso enfatizar tanto o meio instrumental como o meio midiático. Quando a gente fala de tecnologia, hoje relacionamos muito ao computador, ao celular e à internet. Mas tecnologia, como visto, são as ferramentas produzidas através do conhecimento científico para melhorar o mundo do trabalho e para melhorar a comunicação. Então no ambiente escolar, quando eu trago, por exemplo, um microscópio, eu estou trazendo uma ferramenta tecnológica que vai permitir o avanço educacional, a melhora do processo de aprendizagem. Então a ênfase no instrumental são que ferramentas que eu posso utilizar, ferramentas físicas, que eu posso utilizar para esse processo de ensino e aprendizagem. Então a implementação pode se dar pela ótica instrumental. E aí, como citei, por exemplo, o microscópio é uma ferramenta tecnológica. O telescópio é uma ferramenta tecnológica. Instrumentos de laboratório para medida, para realização de experiência física, para realização de experiência química, também são meios tecnológicos. Mas na disciplina a gente vai dar mais ênfase no processo midiático, nessas tecnologias de informação e comunicação. Então no meio midiático, destacamos as mídias, que aí configuram as novas formas que o indivíduo encontra para se expressar. Temos, por exemplo, a mídia impressa, com a máquina de impressão de Gutenberg. Temos a mídia rádio, a mídia televisão e a mídia informática. Então essas novas mídias configuram novos métodos, novas formas de comunicação e de expressão. E essas tecnologias, no ponto de vista midiático, elas servem como meio físico para esse processo de comunicação. Então quando eu tenho uma comunicação, essa comunicação vai envolver o emissor e o receptor. Mas para que a mensagem codificada por esse emissor chegue até o receptor, eu preciso de um meio físico. Seja, por exemplo, numa conversa, ondas sonoras, no meio impresso, através de um livro, de um papel, de um jornal. Já quando a gente fala de mídia do ponto de vista da televisão, eu preciso de um televisor, eu preciso de um sinal de satélite, eu preciso de ferramentas para que essa comunicação seja efetivada, para que a mensagem do teu emissor chegue no receptor. E a informática, a internet, casa muito com essa ideia de mídia, que eu tenho potencialmente diversas formas de comunicação, diversos meios de comunicação. E agora, eu pergunto para vocês, por que a gente vai usar essas tecnologias na sala de aula? Então a gente pode elencar algumas das possibilidades do uso de tecnologias em sala de aula. No intuito, por exemplo, de sensibilizar. Quem, ao assistir um vídeo, por exemplo, não se motivou a realizar alguma atividade ou não se comoveu com o personagem principal da história? Eu posso usar tecnologia também para ilustrar. Será que eu consigo, por exemplo, mostrar para os meus alunos em sala de aula o funcionamento do movimento dos corpos celestes em torno do Sol, dos planetas em torno do Sol? Não consigo, mas com o meio computacional, com as mídias digitais, eu consigo mostrar, olha, esse é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, a translação, o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, a rotação, e ainda o movimento que a Lua faz em torno da Terra. E como que isso se dá quando você analisa o movimento de translação junto? Às vezes, em sala de aula, eu não consigo realizar uma experiência química, porque é muito perigosa, mas nos meios digitais eu consigo fazer isso, eu consigo criar simulações, experimentos químicos, sem gerar algum risco para os nossos alunos. Então, eu posso demonstrar, por exemplo, o funcionamento de uma reação química entre ácidos, eu posso simular a explosão de um vulcão, a erupção de um vulcão, e eu posso, por exemplo, também utilizar as tecnologias para ensinar algo, e a prova disso é a educação à distância. Eu posso utilizar a tecnologia para produzir conhecimento, produzir material para o processo de ensino-aprendizagem, seja material impresso, seja material televisivo, radiofônico, um podcast, ou páginas web interativas. Eu posso interagir com a ferramenta, eu dou uma entrada e a ferramenta produz uma resposta a essa entrada. Por exemplo, uma questão de múltipla escolha interativa, ou objetos de arrastar e soltar na tela, e ainda a comunicação. Posso me comunicar com aquele aluno, posso promover a comunicação entre alunos, entre alunos que, às vezes, não estão presencialmente no mesmo local, nem no mesmo tempo, já que a comunicação não necessariamente precisa ser síncrona, ela pode ser assíncrona, não precisa ser virtualmente, presencialmente no mesmo local, eu posso estar distante virtualmente. Seguindo o uso das tecnologias, a gente tem que estar muito atento com alguns pontos para o uso de tecnologias relacionadas à educação. A gente precisa tomar cuidado que a tecnologia, ela vem para ajudar, e não para se tornar uma barreira. Então, quando eu levo, por exemplo, olha, vamos produzir um mapa mental utilizando a ferramenta Mindmaster para a sala de aula. Será que meus alunos sabem mexer com o computador? Ou tem facilidade com o uso da ferramenta? Porque pode ser mais frustrante não saber utilizar a ferramenta do que produzir um mapa mental. Às vezes, o aluno, utilizando o lápis, ele consegue construir um mapa mental, mas utilizando a ferramenta Mindmaster, talvez ela não consiga. Então, a tecnologia não é uma barreira, ela precisa ajudar o processo, facilitar o processo. E quando a gente leva isso para a sala de aula, a gente tem que tomar cuidado para a tecnologia não ser o foco. O objetivo de inserir a tecnologia é desenvolver determinada competência e habilidade. e é esse que tem que ser o foco. A gente não vai para a aula digitar um texto ou utilizar o Word, a gente vai produzir para elaborar um texto, para construir um texto. Então, não basta apenas inserir a tecnologia, ela tem que atender um objetivo pedagógico. Então, se o meu objetivo é que o aluno consiga produzir um texto dissertativo, usar o Word para produzir esse texto é apenas instrumental. O objetivo é o texto em si. Se eu quero que o aluno produza um mapa mental, o mapa mental no Mindmaster não é o objetivo pedagógico. O objetivo é avaliar a compreensão que o aluno teve sobre a temática. É qual habilidade, qual conhecimento que ele teve sobre aquela temática. E para a utilização dessas tecnologias, parte do pressuposto de que a utilização das tecnologias na educação é preciso compreendê-las e a partir das características construtivas desses novos meios, de suas potencialidades e limitações em relação às formas de interação e construção de significados com atenção ao contexto da escola. Isso é uma publicação do CERN. Então, não adianta só utilizar a tecnologia sem saber qual a função dela. Por exemplo, o que eu posso, o que eu tenho de ganho em trazer, levando para a sala de aula, por exemplo, um vídeo e não contando uma história? Qual que é a diferença? Ou, às vezes, qual a situação que seria melhor? Contar a história do que mostrar um vídeo. qual a potencialidade que cada uma dessas tecnologias vai prover para o meu aluno? E quanto aos objetivos didáticos, eu deixo um texto para vocês e lá no Ava vai estar a referência. É uma postagem de um blog que fala o seguinte, o que você quer mesmo que os seus alunos façam com a tecnologia? Por exemplo, se eu pedisse para os meus alunos construa um blog, será que está certo o objetivo? Será que é esse o objetivo que se tem ao utilizar a tecnologia na sala de aula? ou seria produzam um texto? Então, a tecnologia não é o fim, não é o objetivo. A não ser que você seja um professor de informática e esteja ensinando o aluno a utilizar o Word. Aí, o objetivo é conhecer a ferramenta Word. Agora, se eu estou trazendo para o contexto educacional na disciplina de português, por exemplo, a ideia de usar o Word não é conhecer a ferramenta Word, e sim a produção de texto, a formatação de texto, ou talvez ele está usando o Excel, o objetivo não é conhecer as fórmulas do Excel, saber formatação. O objetivo é entender a relação da forma e a aplicação da forma para aquele contexto. Ficam as referências básicas já apresentadas lá na disciplina, e eu cito o primeiro livro, Tecnologias para Transformar a Educação, que está lá disponível na nossa biblioteca virtual, e, por último, as referências complementares, eu destaco o texto, o livro do José Manuel Moran, que fala sobre novas tecnologias e mediações pedagógicas. Então, a aula de hoje foi só para pincelar essa ideia de educação e tecnologia, por que a gente leva tecnologia e o que a gente tem que estar atento quando insere tecnologia na sala de aula. Já na próxima aula, a gente vai dar ênfase já nas mídias de comunicação, nas tecnologias da informação e comunicação, as famosas TICs. Então, na dúvida, utilize os fóruns de discussão, entre o contato através do nosso ambiente virtual de aprendizagem e não deixe acumular conteúdo. Tente seguir o conteúdo de forma linear como apresentado lá na disciplina, já que ele é construído dessa forma, com conceitos construídos a partir de outros conceitos. Então, fica as dicas de leitura e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.